Se você soubesse que tem como transformar essa bagunça por falta de espaço em algo mais minimalista e organizado, mantendo o desempenho, você trocaria? Esse mini PC cabe na palma da sua mão e tem potência de sobra para tarefas diárias. Antes de passar direto para as especificações, vou tirar a dúvida sobre importação e impostos. A caixa é muito pequena, é leve e discreta. Demorou menos de um mês para chegar e eu acho difícil que ela chame a atenção e seja taxada. Na frente, a grafia SER, que se refere aos processadores Ryzen. Acima, a geração, que é a quarta nesse aqui. Se tiver preconceito com a AMD e preferir a Intel, é só procurar pela série Blink CI. Link na descrição. Para garantir que irá chegar inteira, a Blink colocou proteções nas quinas, mas eu achei que poderia ter melhorado e protegido melhor a caixa. De um lado, apenas o logo da marca. No outro, a mesma coisa e um adesivo que informa as configurações resumidas. Atrás, outro adesivo, sinalizando que é um Ryzen 4700U. 16 GB de RAM, armazenamento de 500 GB, Wi-Fi 6E, rede LAN gigabit e consumo energético de 57 watts. A Blink utiliza a mesma embalagem para outros modelos, trocando apenas a etiqueta. O visual e as informações da caixa são muito reduzidos para ficar em exposição em uma loja e convencer alguém a comprar sabendo exatamente o que está levando. O mini PC vem protegido por espumas e um plástico como aquele que envolve smartphones. Ao lado, a caixa de acessórios, a fonte, que deixarei para verem dados e a potência. Dois cabos HDMI, sendo um menor para quando o mini PC for fixado atrás do monitor ou da TV e um maior para uso tradicional. O suporte metálico é de boa qualidade e no padrão VESA. Acompanha parafusos de fixação do suporte e também parafusos de fixação de um HD que eu vou mostrar quando abrir o PC. O manual é colorido, bem feito e em vários idiomas, mas não no nosso português. A construção é robusta. Combina plástico ABS no exterior com as grelhas de ventilação em metal. A Blink afirma que não enferruja, mas só o tempo vai dizer. Na frente, um botão de Clear CMOS, duas entradas USB 3.0, uma USB tipo C, uma híbrida para fone e microfone e o botão de ligar. Acima, o logo da AMD e a Blink que não ficam acesos e os adesivos Ryzen e Radeon que eu não gosto, mas não ficaram ruins aqui. Nos smartphones, eles tiraram a entrada P2. Nos notebooks e nos PCs, estão colocando essa porta híbrida. Eu não gosto. E você? É por toda essa parte vazada de cima que o ar será puxado. Nos lados, mais grelha de ventilação e atrás, outras pequenas por onde o ar vai sair. Lá atrás, a porta LAN Gigabit, uma porta USB 2.0 e duas HDMI com suporte a dois monitores na resolução 4K. Abaixo, os furos para fixação do suporte, pés emborrachados com parafusos expostos para fácil abertura. E esse é um ponto muito positivo em relação aos notebooks com parafusos escondidos embaixo dos pezinhos e muitas vezes colados. Ao abrir, cuidado para não partir o cabo flat da case para expandir o armazenamento com um HD ou um SSD SATA 3 de 2.5mm. Ao contrário de muitos notebooks modernos, que andam dificultando o acesso aos itens, que podem ser trocados e melhorados, e que tem te obrigado a desmontar totalmente o fundo e às vezes até o teclado, com presilhas que podem se quebrar, para acessar uma simples memória RAM, tantas vezes fabricantes até soldando componentes na placa para impossibilitar o upgrade, O Belinxer 4 você tem acesso imediato à memória RAM, que é da Crucial, ótima fabricante mundial, rodando a 3.200MHz, e essa é uma frequência ideal para extrair o desempenho máximo desse processador. O que eu escolhi veio com 16GB de RAM, é mais que suficiente para rodar as tarefas diárias. Logo acima, fica o SSD NVMe da Kingston, outra renomada marca. Nas minhas medições, ele atingiu velocidades acima de 2.000MB por segundo para leitura e escrita, o que não é top de linha, mas já é rápido demais para uso de trabalho, internet e escritório. A qualidade das peças escolhidas pela Belinxer é um diferencial, infelizmente impera no ramo da informática a desonestidade baseada na desinformação. Quando você tenta montar um PC ou comprar um notebook, muitas lojas colocam dados genéricos como 16GB de RAM, SSD de 500GB, mas a peça escolhida é da pior qualidade, com frequências horríveis, SSDs lentos, das piores marcas, com chips nada confiáveis. Só que você não sabe e paga caro por essas porcarias. A quantidade de conhecimento, para muita gente, é quase um campo minado de detalhes, prestes a explodir a cada peça escolhida de forma errada. Eu não gosto da comparação com produtos da Apple, mas algumas vezes elas casam bem. Muita gente que não entende nada de tecnologia sabe que pode comprar produtos Apple porque serão muito bons ou até os melhores daquela categoria. São caros? Com certeza. Mas quanto custa o seu tempo para aprender a escolher cada componente correto e o melhor pelo preço num PC? Eu também levo em consideração que o mundo não precisa ser apaixonado por tecnologia como eu para ter algo bom sem esquentar a cabeça. Ao comprar um bilink, você não precisa ter nenhum conhecimento. Basta escolher a sua configuração de acordo com a necessidade e terá certeza que eles usaram as peças de qualidade. Uma empresa muito correta, a meu ver. Para quem só quer um PC para uso doméstico e de trabalho que seja muito rápido, mas não entende ou tem medo de montar peça por peça ou comprar os montados em lojas, isso aqui é uma solução perfeita. Eu dei uma maciada primeiro para falar de um componente que eu não aprovei tanto agora. Abaixo do NVMe fica a placa de rede Wi-Fi 6E com Bluetooth 5.2. Essa não é a conhecida Intel AX200 ou AX210. É a MediaTek RZ608. Tem gente que escuta essa palavra e já sai correndo. Mas calma. Essa não foi uma decisão somente da Bilink. Conforme notícias, desde 2021, a AMD se juntou à MediaTek para reduzir a dependência da Intel no fornecimento das placas de rede. E de acordo com a própria AMD, a ideia é que laptops e desktops Ryzen venham com placas Wi-Fi da MediaTek e não da Intel mais e mais no futuro próximo. A gente sabe que além da independência, se busca uma redução de custos. A Bilink seguiu um padrão esperado pela AMD. Mas queremos saber da prática. Na prática, essa placa funcionou muito bem comigo, sem quedas e nem perda de desempenho, atingindo a velocidade máxima do meu plano de internet. Mas eu reconheço que eu sou só um na amostra enorme do mundo inteiro. Pesquisando em fóruns, eu encontrei pessoas se queixando dessa placa de rede da MediaTek. Esse aqui vai até 1.2 Gbps na frequência de 800 MHz. Se você quiser trocar por uma placa da Intel, é fácil. É só olhar uma com encaixe 2230, que já é o caso da Intel AX200 e 210. Eu saliento que a Intel é muito superior à MediaTek, principalmente nos drivers, de modo que no Linux não foi reconhecido automaticamente o driver desse MediaTek. A Bilink tem loja oficial no AliExpress, cheia de mini PCs para todos os bolsos, assim como o site próprio. Mas não encontrei uma aba de drivers no site. A guia suporte está inacessível e ficou dando erro 404 durante todos os dias que eu testei. Parece que todos os drivers virão por atualização do Windows somente. Dá pra melhorar. No coração do Ser 4, fica o processador Ryzen 4700U, uma APU de dispositivos móveis, pensada pra aquecer pouco, gastar pouca energia, com TDP de 15 watts, e combinar uma placa de vídeo integrada que não engasgue em tarefas simples como ver vídeos no YouTube, editar umas fotos e coisas do tipo. Mas isso aqui não é um PC pra jogos e por isso eu não farei testes de jogos com ele. A experiência de jogo, na melhor das hipóteses, será comparável à de um console rodando a 60 FPS e mais que isso em raras situações e raros jogos. O processador de base no desktop, pra muita gente hoje, é o Ryzen 5600G, que também tem placa de vídeo integrada. Quando comparado com ele, o 4700U tem 8 núcleos e 8 threads, mas os do 5600G são núcleos mais eficientes e também tem permissão pra puxar mais energia. Em algumas situações, a vantagem do 5600G será pequena, mas no geral ele vai superar o 4700U sem dificuldade, o que não está ruim. Dá pra dizer que o Ryzen 4700U desse aqui é uma bala pra tudo que não seja jogar ou edição pesada. É uma experiência de uso muito rápida e muito leve. Tudo isso com o Windows 11 Pro, original de fábrica. A falha é só uma. A primeira configuração é em inglês. Depois, você consegue mudar o idioma já dentro do Windows e ele vai puxar o português do Brasil por atualização. Sem nenhuma porcaria instalada de fábrica pra ficar ocupando o RAM em segundo plano e demorando a inicialização. Vou ligar ele aqui. Na ventilação, ele é praticamente inaudível. Em uso normal, você não escuta praticamente nada. Somente ao ligar, você vai ouvir o fã dele disparando em 100%, como já acontece com os fãs de placas de vídeo ou com alguns PCs. Nada demais, depois ele volta a ficar silencioso. As temperaturas ficaram entre 50 e 60 aqui, o que pra um processador de notebook com esse tamanho e refrigeração também desse tamanho, tá perfeito, sem chegar a precisar fazer Thermal Throttle em nenhum momento dos testes que eu fiz com ele. Não teve perda de frames ao ver vídeos em 4K no YouTube e nem engasgadas durante o uso pra nenhuma coisa que eu precisei fazer com ele. De novo, no desktop, muita gente se bate com watercooler, tamanho de dissipador, pasta térmica. Aqui tá tudo pronto, é bom e funciona pra você. A única coisa que eu gostaria que mudassem na construção é facilitar o acesso ao dissipador e ao fã pra poder fazer uma limpeza futura em questão de poeira. Por não ser uma placa-mãe da ASUS, da MSI, Gigabyte, entre outras, ou alguma marca que você conheça, pode ser que alguém tenha curiosidade em ver a BIOS desse mini PC. Essa aqui é uma típica AMI BIOS, cheia de opções de configuração e também de overclock, o que é muito bom. A única coisa que eu senti falta foi um controle de temperatura e de rotação dos fãs. Eu li relatos de modelos anteriores da Belink que tinham um funcionamento anômalo nessa parte. Ele ficava disparando o fã e reduzindo toda hora, o que é muito incômodo e, na verdade, é uma má calibração da curva de fã. Parece que a Belink optou agora por regular pro silêncio. Ele é bem agradável de usar, mas me preocupou um pouco porque ele deixa chegar em 85 graus sem nem disparar. Nem nos benchmarks que eu fiz, ele passou de 90 graus. Seja por questão de falta de conhecimento, de espaço, decoração ou preferência e costume, as pessoas escolhem dispositivos diferentes pra trabalhar e acessar a internet. Entre desktop, notebook, netbook, tablet, mini PC e smartphone, todos eles têm vantagens e desvantagens, podendo ocupar mais ou menos espaço, ser mais ou menos potente e ter mais ou menos chances de upgrade e disponibilidade de peças com conserto mais fácil ou mais difícil. Em relação a um desktop, a vantagem do mini PC é o espaço e a desvantagem é a maior dificuldade em encontrar peças. Em relação ao notebook, a vantagem do mini PC está em poder utilizar o teclado que te agrada, o mouse que você preferir, a tela no tamanho e na resolução do seu gosto, além da maior facilidade de conserto e upgrade. Muito notebook custa igual ao mais caro e tem um teclado horrível, tem um touch sofrível, tem tela TN com resolução que nem é Full HD. O Brasil é assim. Dá pra comprar uns bons monitores com facilidade, aqui por R$600,00, que seja IPS, Full HD, mais de 20 polegadas, é uma diferença muito gritante no nível da qualidade de imagem e no espaço que você vai ter pra trabalhar. É claro, o notebook é um tudo em um, mas se você for usar só em casa, será que não é um desperdício? Eu recomendo fortemente esse produto e ele pode ser seu. Foi comprado com a ajuda dos inscritos pra fazer essa análise honesta e ele tá em rifa. Cada bilhete custa R$20,00 e restam ainda alguns. Pros que participarem, eu também vou fazer o sorteio do projetor WeWatt V10 Pro. No mesmo número, você concorre a essas duas coisas. Conto com vocês, um forte abraço e até a próxima.